Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro, você só precisa clicar no link na descrição Mas eu vou te deixar um aviso, em breve a página sairá do ar Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Aqui é um mês Mas não tem décimo terceiro lá Ah tá, mas aqui hoje em dia também já não tem né Não? Não tem Não tem A nós não tem E também não tem... Quando você paga as férias aqui, você paga o anticipado Isso Não existe isso 30% Também não Não Você recebe as férias quando você vota Pô, mas não faz sentido né Igual não será Só que se você tem o mesmo será Mas a ideia é boa aqui, dar o dinheiro antes pro cara, eu gosto Eu não acho, porque o cara agora não tem salar Não tem dinheiro Ele volta sem nada Ah, mas pelo menos curtiu né, o ciclo sumana Perigoso Perigoso Perigoso, mas curtiu o ciclo sumana Ele curte as 5 semanas A ciclo sumana Se sai com 12 salar Sumana Se sai com 12 salar 12 salar É Você volta Precisa esperar mais 30 dias pra receber É Já tem cabeça boa Já tem cabeça boa, você tem razão É, mas aí o chefe negocia né Na Jovem Pan eu lembro de dar os 30% O 13º E as férias Pô, eu ficava rico Mas também em fevereiro Só no hot dog Então Mas curtia É o que ele falou É o que ele falou É Mas curtia Porque as férias Elas serve pra curtir Sem dinheiro você não curte Com dinheiro você já curte Com 5 sumanas Depois a dívida você se resolve 5 sumanas você passava bem E aqui você pode parcelar Porcelar Parcelar Percelar 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 Parcelar Eu que falo isso Mas eu ouvi o português normal Mas eu gosto do seu sotaque Você é fofo Não tá bom Se eu fosse mulher eu te beijava agora Que que é isso? Na boca Na boca Ah sim Quem fala sumana Sumana Você quer levar pra casa É Não é bola É Como é que é? Quer me beijar agora? Olha que romântico Amor quer me beijar agora? Amor beijo Aí ó É fofo cara É fofo Fim 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 Fim